O homem foi assassinado na madrugada de ontem no sítio Brito. Sítio Brito, aqui é a zona rural de Paranatama, no Bagresti. A vítima foi Damião Lopes de Carvalho, 35 anos de idade. Eita, gente, é aquela história que eu contei. Segundo informações da polícia, ele levou um tiro após chamar uma mulher para dançar em um aniversário. Ele não sabia que a mulher era casada. Ele tentou se explicar, porém o marido não quis conversa e matou Damião a queima-roupa. O homem ainda foi socorrido, né? É, baleou ali, mas não, não, não teve como. Estava em óbito. O suspeito pelo crime ainda está foragido. No IML ontem, Manoel Riccardi, ele conversou com o irmão Davi, vítima, que ainda não tinha detalhes da história, mas falou sobre a morte do irmão. Traz aqui na tela o repórter Manoel Riccardi. Pois é, Edilson. Este homicídio aconteceu em Paranatama, na zona rural, no sítio Brito. A vítima foi identificada como Damião Lopes de Carvalho, de 35 anos. Ele estava em um aniversário quando foi atingido por tiros e acabou falecendo no local. Nós vamos conversar agora com o irmão da vítima, que vai trazer mais informações desse caso. Marcelo, como aconteceu este crime envolvendo o seu irmão? Olha, eu não sei explicar direito, né? Eu não estava no local. Hoje de manhã eu fui até lá, né? Quando cheguei lá, as informações que eu tive foi que chegou uma turma lá durante a noite, lá para uma meia-noite. E eu não sei se houve discussão, entendeu? Mas que o rapaz foi e saiu lá fora para urinar e o cara, o indivíduo, acompanhou e efetuou um disparo nele, que foi fatal. Ele é seu irmão. Ele estava nesse aniversário que é da tia dele, que é a irmã do pai dele, que vocês são de pais diferentes. Isso, exatamente. E ele estava nesse momento lá com a família toda dela, não é isso? Estava, estava. Ele estava com uma tia que ele sempre vivia lá, né? Era o local dele. Ele convivia lá com ela. E ele era casado, tinha filhos? Aqui não, em São Paulo. Parece que tem dois. Dois filhos, em São Paulo. Trabalhava em alguma coisa? Trabalhava, agricultor lá. Sempre fazia um biquinho, mas a profissão dele é caminhoneiro. Ele dirigia. Caminhoneiro, ele veio de São Paulo. Aí ficou por aí, passou o quê? Está com uns dois anos e pouco. E aconteceu isso aí. Uma tragédia. Uma tragédia. É, viu? Triste, né? E como é que era o convívio seu com ele? A gente... A gente era tranquilo. Eu... Praticamente, para mim, era um... Um irmão de qualidade, né? Tinha os defeitos dele, mas... Para mim, era uma boa pessoa. Servidor, brincalhão. O nome era moleque, o apelido dele já. Mas... Felizmente, perdemos, né? Você tem mais irmãos além dele? Tem. Tem outro. E a família como é que está nesse momento? Uma coisa que é inesperada, né? É, a gente fica... Esperar a justiça, né? Esperar a justiça. A pessoa que fez isso com ele, fugiu ou foi presa? É... Fugiu. Acho que... A gente não sabe, né? Não conheço também. Nem quero conhecer. Não tem mais o que falar. A última vez que você conversou com ele foi quando? Ontem de manhã, ele ligou para mim e levou ele no torneio de bola, só que eu não podia ir e disse a ele que não podia, né? Aí ele falou que ia tomar um banho, ia caçar alguém para ir levar ele. Eu... Depois me ligou novamente para eu ir levar ele, eu disse que não podia, que eu estava fazendo o serviço. Aí ele foi... Aí ele chegou aí, o torneio ainda. Lá no evento, lá nesse aniversário, essas pessoas que estavam lá, eram conhecidas da família ou acabaram chegando de última hora, sabe dizer? Era conhecido da família dele lá. Gente, a informação que nós temos é que o Damião, ele não sabia que a mulher era casada e estava acompanhada no momento com o marido. É complicado essa história. É, a informação é que ele não teve maldade nenhuma. Mas o marido não perdoou aquela tentativa dele de tirar a esposa para dançar. Ele não concordou de forma alguma e agiu de forma extremada, atirando e matando. Eita, gente. Essa história, não é? De tirar a dama para dançar em salão. Gente, tem que ver bem direitinho, não é? É isso. Então, está aqui na tela, gente. A polícia está acompanhando, tem um inquérito policial e nós estamos aguardando aqui as informações da polícia em relação à procura, à caça e à prisão do suspeito, que é conhecido muito, da família. Isso vai numa festa de aniversário. Conhecido de todos de lá. Vem pra cá, vem lá.